Em evento realizado no Palácio da Polícia em Porto Alegre, o governador José Ivo Sartori reconduziu o delegado Guilherme Vondrasek no cargo de chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O comandante está na instituição há mais de 20 anos e já foi diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, além de estar na chefia desde março de 2014. Reduzir o número de crimes contra o patrimônio sob maneira furto e roubo de veículos, que é um crime que incomoda a toda a sociedade. Já conseguimos aumentar muito a elucidação de crimes de homicídios, pretendemos continuar também combatendo esse crime com bastante intensidade. O objetivo do governador Sartori é fazer da segurança pública uma marca. Ele já nos pediu estudos para ver o impacto na folha de pagamento de novos servidores. Enfim, está sendo feito um estudo para ver se o Caixa do Estado tem condições de chamar mais policiais nesse momento.